Meus amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, vocês vão assistir agora os resumos dos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, da semana de 4 a 8 de julho de 2022. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de segunda-feira, 4 de julho de 2022. Marcela desconfia de Batista, e pede que Heitor descubra se ele está se encontrando com Joana. Bianca quer ver Edmundo. Os outros presos provocam Edmundo. Dalva acha que Edmundo é culpado, Candoca está convencida da inocência dele. E o Degarde garante que o tratamento de Fábio está dando certo. Batista decide dar uma mesada a Joana. Marcela sugere que Batista case Bianca com Heitor. Petrucho pergunta a Catarina se ela vai partir quando ele ficar bom. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de terça-feira, 5 de julho de 2022. Catarina não responde, e Petrucho continua preocupado. Serafim vai à fazenda e Catarina o põe para trabalhar. Lindinha conta a Serafim que Januário está na fazenda. Marcela diz a Heitor que lhe vai ajudar Bianca a ver Edmundo. Joaquim fica furioso ao saber que Januário está na fazenda. Marcela manda o pai destruir a fazenda de Petrucho. Ele decide chamar Lindinha para ajudá-lo. Cornélio quer se vestir de Papai Noel para ficar disfarçado no hotel. Heitor procura Bianca e diz que vai ajudá-la a visitar Edmundo. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de quarta-feira, 6 de julho de 2022. Lodegarde beija Fábio novamente. Catarina diz a Petrucho que vai à cidade e o deixa desconfiado. Petrucho fica cismado. Calisto se esconde, apavorado por ter de andar de carro com Catarina. Petrucho se levanta, Catarina faz mistério sobre sua ida à cidade. Heitor leva Bianca à delegacia, finge ser seu amigo. Bianca acredita que Heitor está mudado. Mimosa desconfia das intenções dele. Por favor, amigo, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte. Valeu para o canal crescer cada vez mais e saber tudo da novela O Cravo e a Rosa. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei, obrigado. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de quinta-feira, 7 de julho de 2022. Lodegarde hipnotiza Fábio e o garra. Bárbara e Lourdes começam a desconfiar de Lodegarde. Batista manda comprar uma joia para Joana e brinquedos para os filhos. Heitor pede que Kiki descubra o que Cosme comprou. Catarina leva Calisto à confeitaria, e exige que ele não conte nada do que viu. Calisto, promete guardar segredo. Kiki explica que Batista mandou comprar presentes para a amante. Joaquim conta com Lindinha para destruir a fazenda de Petrucho. Bianca pede que Batista pague um advogado para Edmundo e fica sabendo que Teodoro vai pedi-la em casamento. Marcela ajuda Bianca a livrar-se do pedido de Teodoro. Novela o Cravo e a Rosa, capítulo de sexta-feira, 8 de julho de 2022. De Norá, estranha Cornélio sair cedo de casa. Cornélio trabalha como Papai Noel. Marcela troca os presentes que Batista comprou. Joana leva os filhos ao hotel. Cornélio perde a paciência com as crianças e é demitido. Batista visita Joana. Os presentes são horríveis. Joaquim pede ajuda a Lindinha, quer que ela destrua a produção de queijos. Gente, não se esqueça de se inscreverem no canal, deixar seu like e apertar o valeu para o canal crescer cada vez mais e saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Após... Abertura